Sem sombra de dúvida, a dilatação do tempo figura entre os fenômenos mais intrigantes e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da teoria da relatividade. Suas implicações reverberam profundamente na nossa compreensão do universo. É por essa razão que a sua aceitação como realidade pode ser tão desafiadora. Mas é importante deixar claro que esse fenômeno não apenas tem sido confirmado por uma série de experimentos rigorosos ao longo de décadas, como também encontrou aplicação notável em tecnologias de grande relevância. Olá, pessoal! Sou eu, Desfilete, professor e pesquisador. Bem-vindos ao Verde Científica. Nesse vídeo você vai se convencer que a dilatação do tempo é de fato um fenômeno real e não apenas um artifício curioso de uma teoria radical. Se esse conhecimento puder ser importante para a sua compreensão do mundo, se inscreva no canal agora e ative também o seu sininho. No vídeo anterior eu mostrei que quando dois observadores em movimento relativo entre si observam um mesmo experimento, eles encontram diferentes durações para esse experimento. Esse efeito é a essência do fenômeno da dilatação do tempo. Em circunstâncias cotidianas, nunca percebemos o efeito da dilatação do tempo. Isso porque as velocidades no nosso dia a dia nunca são tão grandes. Na verdade, a maior velocidade já atingida por um humano foi durante a missão Apolo 10, em 1969. Durante o retorno à Terra, a cápsula espacial atingiu uma velocidade máxima em relação à Terra de cerca de 40 mil quilômetros por hora, o que equivale a cerca de 11 mil metros por segundo. Embora essa seja uma velocidade bastante grande, ainda é apenas uma pequena fração da velocidade da luz. Para encontrar a dilatação do tempo em um caso como este, não podemos simplesmente substituir essa velocidade na relação entre os intervalos de tempo, porque uma calculadora típica não tem casas decimais suficientes para fornecer a resposta correta. Então, uma forma de fazer essa conta é usar a expansão binomial para escrever o intervalo de tempo dessa forma. Aí sim, nós encontramos uma expressão mais simples para o intervalo de tempo. Agora, substituindo nela a velocidade da cápsula espacial e a velocidade da luz, podemos constatar que o tempo transcorrido para a cápsula foi dilatado. Foi dilatado por um fator ligeiramente maior que 1, quando comparado com o tempo transcorrido na Terra. Neste mesmo cenário, para que a dilatação marcada na cápsula espacial fosse de, digamos, 1 segundo, seria necessário transcorrer o intervalo de 100 anos na Terra. Com continhas similares, podemos também verificar que os 340 dias gastos no espaço pelo astronauta Scott Kelly fez com que ele ficasse 1 centésimo de segundo mais jovem que o seu irmão gêmeo. É verdade que nesse experimento a velocidade do astronauta foi muito baixa, de forma que a dilatação do tempo foi praticamente imperceptível, sendo difícil até mesmo garantir a sua precisão. Não enviamos ainda astronautas humanos em jornadas de ida e volta perto da velocidade da luz para testar de forma contundente essa previsão na escala humana. Mas como vou discutir a seguir, experimentos equivalentes com partículas elementares mostram, sem margem para dúvidas, que esse efeito é mesmo real. O conceito de dilatação do tempo pode ser difícil de aceitar, pois contradiz a nossa experiência cotidiana. Mas esse efeito pode ser medido de forma simples. A natureza nos fornece vários relógios naturais na forma de partículas e núcleos elementares instáveis, que nos permite avaliar os efeitos reais da dilatação do tempo. Um exemplo interessante de dilatação do tempo envolve partículas subatômicas chamadas muons, que são criadas pela radiação cósmica no alto da atmosfera da Terra. O muon é uma partícula instável. Em repouso, ele dura apenas cerca de 2 microsegundos, em média, antes de decair. Mesmo viajando próximo à velocidade da luz, os muons não podem percorrer mais do que 660 metros durante seu tempo de vida. Com isso, os muons produzidos em altitudes elevadas nem mesmo deveriam atingir a superfície da Terra. Mas não é isso que ocorre. Os muons são detectados no nível do solo, que está muitas dezenas de quilômetros abaixo de onde eles são produzidos. E o que explica isso é justamente a dilatação do tempo. Como os muons viajam quase à velocidade da luz, o tempo transcorrido em seu referencial é muito menor que o tempo transcorrido para os detectores em solo terrestre. Com isso, os muons atingem a Terra porque vivem mais, devido à dilatação do tempo. Experimentos semelhantes hoje em dia são corriqueiros em aceleradores de partículas e previsões da relatividade especial têm sido confirmadas sempre com alta precisão. Outra confirmação impressionante da dilatação do tempo foi obtida em 1971 pelos físicos Joseph Raffaele e Richard Keating. Eles transportaram relógios atômicos muito precisos ao redor do mundo em jatos comerciais. Como a velocidade de um avião a jato é muito menor que a velocidade da luz, o efeito esperado da dilatação do tempo era extremamente pequeno. Mas os relógios atômicos têm uma altíssima precisão, na casa de um nanosegundo, de forma que o efeito poderia ser medido. Raffaele e Keating colocaram um relógio atômico a bordo de um avião a jato e deixaram outro relógio idêntico em repouso no laboratório. Depois de voar por dezenas de horas, o relógio foi analisado e os pesquisadores descobriram que o intervalo transcorrido tal qual marcado por ele era maior por uma fração de microsegundo do que o intervalo marcado pelo relógio deixado no laboratório. A discrepância nos dois tempos concordava com as previsões da relatividade. Nos anos seguintes, os resultados desses experimentos foram confirmados ainda com maior precisão. De fato, o tempo diminui quando você voa em um avião. A diminuição é imperceptível, mas é detectável. Existem situações em que as discrepâncias de tempo observadas nos relógios atômicos podem causar erros significativos se não forem consideradas. Um exemplo notável é o efeito da dilatação do tempo nos relógios atômicos dos satélites do sistema de posicionamento global. O sistema GPS é composto por uma rede de satélites em órbita elevada ao redor da Terra. Aproximadamente 24 satélites orbitam a uma altitude de cerca de 20 mil quilômetros, movendo-se a uma velocidade de aproximadamente 14 mil quilômetros por hora. Esses satélites são distribuídos de maneira a garantir que no mínimo 4 deles sejam visíveis a partir de qualquer ponto da Terra. Cada satélite transporta consigo um relógio atômico que registra o tempo com uma precisão nominal de um nanosegundo, ou seja, um bilionésimo do segundo. Essa precisão é admirável e até mesmo um receptor GPS simples em um celular pode determinar a posição exata do dispositivo na superfície terrestre com uma margem de erro de 5 a 10 metros em apenas alguns segundos. Para alcançar isso, o receptor GPS utiliza o método de trilateração, calculando distâncias entre os satélites com base no tempo das transmissões. Para garantir a precisão na determinação da localização do usuário, são necessários ajustes relativísticos. Sem esses ajustes, a precisão do GPS se deterioraria após cerca de dois minutos, um tempo no qual a leitura da posição do GPS se tornaria tão imprecisa a ponto de ser inútil na prática. A dilatação do tempo marcado por relógios em movimento em relação a relógios estacionários na Terra é uma causa de erros que têm efeitos drásticos na precisão do GPS. Esses efeitos se acumulam com rapidez à medida que o tempo passa, fazendo com que os relógios dos satélites se adiantem em relação aos relógios terrestres em mais de 30 microsegundos por dia, o que inviabilizaria o uso do GPS. Para corrigir essa discrepância e alcançar uma precisão na escala de nanosegundos, os relógios dos satélites foram projetados para operar com uma frequência ligeiramente menor do que fazem os relógios terrestres. Essas correções relativísticas desempenham um papel fundamental no funcionamento do sistema GPS, que oferece informações confiáveis de posicionamento para diversas aplicações, como navegação, levantamento topográfico e direção autônoma. Assim, graças à compreensão e aplicação da dilatação do tempo, o GPS continua a fornecer informações de localização com a precisão de 3 a 5 metros, o que demonstra a importância da teoria da relatividade em sistemas tecnológicos avançados. Nesse vídeo, eu explorei o conceito da dilatação temporal e mostrei que esse efeito não é apenas uma curiosidade científica, pois é confirmado por experimentos rigorosos com relógios atômicos e desempenha um papel crucial em uma aplicação tecnológica de extrema importância. No próximo vídeo, eu vou abordar a contração do espaço, que é um outro aspecto desse mesmo fenômeno. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, deixe um like agora e se inscreva no canal. Tenha velha científica. Abraço e até a próxima!